A gente vai ter um carro na rua, mas a gente vai ter uma caminhoneira que vai ter uma caminhoneira, não tem aquela caminhoneira que vai ter de fora. Então, o carro que você tem a barriguina, tem um carro no pé, na frente você está tocando o colé, que eu vou atirar o carro, e o outro lado direito você tem a barriguina, com o outro lado direito. É o caminhoneiro da luta. O seu caminhoneiro perdeu o tempo do caminhoneiro, mas o seu carro vai controlar o carro, o seu carro vai ter de fora. Aquele estado de praia, vai ter de fora do lado do outro lado. Obrigado. Obrigado. A noite de hoje, com a mesa Histologia em baixo, a mesa sobre Histologia, antes de mais nada, alguns recados, fotos. Um colega nosso esqueceu um pendrive aqui no balcão hoje, se por acaso alguém encontrar, vamos utilizar da nossa solidariedade comunista e, por gentileza, vamos encaminhar a mesa para que possa ser devolvido. Então, é um pendrive prateado, é isso? É um mp-market, por favor. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, as caravanas que vieram do Brasil, demonstrando que o seminário é um sucesso. Agradecer enormemente a compreensão por parte dos presentes, por possíveis equívocos ou por possíveis deslizes da organização. Queria dizer também que, para nós que temos essa estranha mania de ter fé na vida, é uma satisfação enorme receber um público tão diverso, tão jovem, principalmente. E vamos, então, para as apresentações. Na noite de hoje, nós temos a honra de ter a presença do professor Paulo Barsotti, professor da Getúlio Vargas, em São Paulo, membro do Instituto Caio Prado Júnior, membro do Neio, da PUC e pesquisador da FUTAP. Também temos a honra de receber o professor Sérgio Lessa, professor da Federal de Alagoas, um dos editores da revista Crítica Marxista, um conhecido e estudioso da Oncologia de Lucario. Tem vários livros publicados, entre eles, Introdução à Filosofia de Karl Marx, que foi publicado pela Editora Expressão Popular, que está à venda na nossa banca, juntamente com o professor Ivo Panetta. Vamos, então, iniciar a noite de hoje e eu já passo a palavra para o professor Paulo Barsotti. Ah, só mais um aviso, a semana que vem, de 24 a 27 de agosto, nós teremos a sétima semana de Relações Internacionais, aqui no campo de Marília, e os organizadores pediram para que eu enfatizasse que no dia 26, às 9 horas da manhã, o deputado federal Aldo Rebelo estará presente, falando sobre a atualidade da questão nacional, e eu acho que é uma ótima oportunidade de ele prestar algumas continhas para nós. E, José, professor de Convírito, vamos lá, então, professor Paulo Barsotti. Boa noite a todos, eu não posso puxar, confessar a minha satisfação. Boa noite a todos, eu gostaria de manifestar a minha satisfação e felicidade em estar aqui com todos vocês, principalmente, depois do voo atribulado que eu tive, que não está em terra. E na presença de figuras como o Anderson, como o Sérgio, como o Toné, entre outros, para mim, me dá uma satisfação redobrada. O que eu vou pretender fazer aqui é falar de política e ontologia em Lukács, tentando responder à emenda posta pelo seminário, principalmente naquilo que diz respeito à contribuição possível de Lukács para o enfrentamento das lutas emancipatórias desse começo de século. Em outros termos, numa fórmula corrente, afinal de contas, o que há de vivo do pensamento político, do pensador, militante, comunista, húngaro, que pode nos auxiliar na luta pela conquista da emancipação do trabalho, da emancipação humana. Falar de política e ontologia em Lukács é falar do último Lukács, Lukács é falar do Lukács, da maturidade, é falar do Lukács e do seu projeto de renascimento do marxismo. E apesar do último Lukács ter admitido, categoricamente, em 1966, na entrevista, no conjunto de entrevistas, que ele concede ao Koffler, ao Albengrout e ao Ross, que foram publicadas no Brasil com o título de Conversando com Lukács, que, aliás, seria uma boa hora de ser reeditada, nessa entrevista, Lukács, na terceira parte dela, que me parece a mais interessante para o entendimento da política, que, num dado momento, ele simplesmente diz que, infelizmente, sou apenas um filósofo e não um político. E reconhece que não tinha o talento de Lênin e nem a sua capacidade de traduzir o estado atual da teoria marxista em praxe política. Seja lá como for, nessa longa entrevista e nas outras que compõem esse volume, nós podemos ter uma visão ampla de seu pensamento político, dos elementos essenciais que Lukács considera para a prática política. A questão é, decorridos 40 anos dessas, dessa entrevista, período marcado por grandes transformações, brutais transformações em todas as esferas da existência humana. Será que o militante e teórico comunista húngaro tem alguma coisa para nos dizer ainda? Eu creio que a visão que Lukács fez de Cid ser, infelizmente, um filósofo não faça, não corresponda, melhor dizendo, com justiça a sua longa e atuante existência. Além de toda a sua obra teórica ter sido marcada pelo combate ideológico de suas opções e posições políticas, como a defesa das revoluções socialistas, a luta contra o nazifascismo, a luta contra as ideologias burguesas e a luta contra o estalinismo, houve momentos em que Lukács esteve envolvido, exerceu, desempenhou atividades políticas diretas. O primeiro momento é o momento que se inicia em 1918 e vai até 1929, logo após a sua filiação no Partido Húngaro, Lukács participa intensamente como comissário do povo na breve República Soviética Húngara pela Câmara. E com a repressão à República Soviética Húngara, ele passa a desenvolver durante um longo período uma militância clandestina como comissário político durante o período de 1919 a 1929. Ao mesmo tempo que também é co-editor da revista Comunismo, órgão teórico da Internacional Comunista, e ao mesmo tempo também escreve História e Consciência de Classe, escreve e defende as teses de Bruma, onde expõe a sua concepção de ditadura democrática dos trabalhadores do campo e da cidade, e defende uma política antissecretária, uma política de frente democrática. A defesa dessas teses, com esse espírito que eu apontei, determinou a sua primeira derrota política e a sua primeira autocrítica. Lukács, perto da sua disputa no interior do Partido Único, as suas teses são rechaçadas, e ele é obrigado a fazer uma autocrítica. Essa é a primeira. de 1930 a 1945 segue-se o período da sua estada em Moscou, onde a atividade política perde espaço para o seu trabalho de investigação no Instituto Marx e Engels, que na época era dirigido pelo Riazanov, local onde ele entra em contato com Mikhail Lipschid. mas mesmo assim, mesmo com esse trabalho de investigação, ele não deixa de lado o combate ideológico participando ativamente da revista da Federação dos Escritores Proletários Revolucionários vinculada ao PC alemão. Retorna a Moscou em 1933 e fica um período até 1940, onde aí o foco é a atividade intelectual e o que podemos destacar desse período enquanto atividade intelectual é um estudo entre o vínculo do irracionalismo e o nazifascismo como um estudo necessário para a crítica desse combate, para a crítica e combate desse fenômeno ideológico. Com o final da Segunda Guerra, retorna à Hungria e retoma pela segunda vez a sua atividade política. Imbuído de todo um otimismo esperançoso, uma característica presente sempre em Lukács, ele acredita na possibilidade da construção de uma frente antifascista de um lado e de outro lado na construção do socialismo a partir da ideia de uma nova democracia. Nesse sentido, integra o Conselho Nacional da Frente Popular Patriótica e desenvolve atividades, inicia suas atividades na Universidade de Budapeste. se envolve também nas disputas internas do PC húngaro no combate à corrente estalinista encabeçada por Racozzi. Nessa disputa, mais uma vez, ele é derrotado, abre-se o que se chamou da questão Lukács, ele obtém a sua segunda derrota e novamente é obrigado a executar uma autocrítica que, mais uma vez, é feita de forma formal e símica, como ele mesmo reconhece na sua autobiografia e em outras passagens. Com isso, ele acaba retirando-se da vida pública, recolhe-se à vida privada, mas o seu espírito de combatente considera necessário para garantir a vitória pele sobre o fascismo de promover a crítica de suas bases ideológicas. Então, toda aquela pesquisa que ele havia realizado nos anos 30 forma o volume A Destruição da Razão publicado em 53, 54. A terceira retomada à cena política militante se dará em 1956 na sequência do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética da denúncia do estalinismo reduzida ali ao culto à personalidade. Nesse processo de desestalinização estalinista exerce brevemente a função de ministro da educação no governo de Nagy que havia sucedido a racose. Até a repressão das forças do Pacto de Varsovia nesse mesmo ano que sufoca a insurreição anti-estalinista e o obriga a exilar-se no primeiro momento e na sequência ele é preso e deportado para Romênia. essa é a terceira e definitiva derrota política de Lukács. Em 57 obtém a permissão e estava preso na Romênia exilado na Romênia ele obtém a permissão para retomar retornar à Hungria e mais uma vez é exigida uma nova autocrítica. Mas Lukács não era Pedro e dessa vez se recusa a tal procedimento e se recolhe ao que considerou seu período de ócio com dignidade e que no meu entendimento marca o início do desenvolvimento do seu projeto de renascimento do marxismo cujos produtos mais expressivos são a estética e a ontologia. Creio que diante do exposto fica a sugestão de que o pensamento político de Lukács pode comportar ao menos dois momentos dois momentos um em que a preocupação ontológica não aparece como central e outro sim onde a recuperação a sistematização da ontologia marxiana é o seu centro o centro do seu projeto do renascimento do marxismo sempre é prudente lembrar e a advertência feita pelo José Paulo Neto que a prática de periodizações da obra de um pensador corre sempre o risco das hipostasias das rupturas obscurrecendo desta forma o entendimento do autor analisado com o próprio Lukács ainda segundo José Paulo Neto é frequente e vulgarizada a contraposição entre o jovem Lukács e o Lukács da maturidade que conduz a deformação do perfil ideológico cultural instaurado pela obra do professor de Budapest de qualquer modo fica a sugestão para melhor ser avaliada na ausência de um trabalho necessário que dê conta da totalidade do pensamento político de Lukács da sua fase pré-marxista dos primeiros escritos de inspiração marxista até o último Lukács algo que dê continuidade podemos dizer ao esforço de Michel Levy em a evolução política de Lukács em 1909 e 1929 que foi publicado em 1976 onde Levy trata especificamente do jovem Lukács mas é o próprio Levy que chama atenção para a pretensão desse trabalho executar uma análise lucachiana de Lukács onde o ponto de partida é a categoria de totalidade e todas as suas implicações metodológicas nessa linha prossegue Levy afirmando afirmando que a ideologia política de um autor não pode ser compreendida se não nas suas relações com o conjunto global de seu pensamento e este por sua vez deve ser inserido na visão de mundo que lhe dá estrutura significativa com a execução de um trabalho deste porte que eu considero absolutamente necessário é que nós poderemos melhor compreender e avaliar o pensamento político de Lukács a gente pode pensar a própria crítica que o Carlos Nelson faz da possível inexistência de um pensamento ontológico em Lukács ou de uma teoria política em Lukács nosso propósito aqui como já foi dito diz respeito a reflexão política do pensador e militante comunista húngaro no seu momento ontológico ou seja o último Lukács e com a intenção apenas de aflorar algumas questões e apontar um possível roteiro de estudo do tema o material a ser submetido a análise para um estudo dessa natureza um estudo especificamente do Lukács do último Lukács envolve não só o que Lukács escreveu mas também o que disse sobre a política nesse período temos então como material de análise as densas 40 páginas dedicadas à ontologia do ser social da terceira parte denominada o momento ideal o texto redigido sobre o impacto da invasão soviética em Praga e também dos acontecimentos de Paris em 1968 o homem e a democracia ou na produção brasileira que é o processo de socialização processo de democratização que Lukács endereça inicialmente a direção do PC hongro demonstrando assim uma certa esperança ainda naquele momento da possibilidade de uma autorreforma do estalinismo além desses textos além da estética nós temos também os prefácios de 1967 um que me parece importante para o tema que é sobre Lenin unidade coerência e pensamento um texto que foi escrito em 1924 sobre o impacto da morte e esse texto escrito em 1924 Lukács autoriza a sua republicação e faz um breve mas muito interessante prefácio é interessante notar nessa republicação com esse novo prefácio como a presença de Lenin é sempre presente e permanente no pensamento de Lukács teríamos ainda outros artigos do período de 62 a 63 com destaque a carta sobre o estalinismo e o debate sobre o debate entre China e a União Soviética como eu disse além desses textos escritos temos também o que Lukács disse nesse momento não só as entrevistas concedidas a alguns que compõem o conversando com o Lukács mas também uma entrevista de algo que ele faz com o Hauser em 1969 antigo companheira do círculo dominical e obviamente que também é entrevista a Estvan Eorce e os seus apontamentos autobiográficos publicados com o pensamento vivido autobiografia em forma de diálogo creio que só com a análise de todo esse material e de outros não citados é que se poderia ter uma visão mais aproximada do que Lukács pensava e como concebeu a praxis política bem como o diagnóstico político análise concreta que fazia desse período em conversando com o Lukács apresenta seu projeto em meio à crise aberta do estalinismo e no auge do apogeu do estado do bem-estar social ele apresenta desta forma o renascimento seu projeto de renascimento do marxismo a recuperação autêntica do pensamento de Marx que coloca em relevo a ideia de uma ciência unitária que seria ontologia esse seria o passo decisivo para a necessária crítica implacável e radical do estalinismo de seus métodos e ao pensamento ocidental contemporâneo tanto ao neopositivismo como ao existencialismo eu não posso deixar de notar aqui principalmente sempre na insistência que nesse período do cacho faz na utilização da expressão crítica implacável eu não posso deixar de ver aqui alguma aproximação alguma inspiração em termos de projeto e metodológica do projeto dos anais franco-alemães de Marx onde uma carta que Marx endereça a hoje Marx utiliza essa expressão no projeto a nova ideia é a crítica implacável de todo o existente e a descoberta do novo mundo pela crítica do velho mundo eu acho que tem algumas coisas em Lukács nesse período que é importante a gente que são como se fossem alguns recados esse é um dos primeiros tem um outro também que me parece importante e que eu gostaria de registrar e fazer essa aproximação ao Marx dos anais mas o que interessa aqui é a análise concreta que Lukács faz e que se revela nessa entrevista afinal de contas qual que era o diagnóstico que Lukács faz nesse período de final da década de 60 primeiro ele constata um retrocesso em termos de consciência da classe trabalhadora em escala mundial e essa decadência do fator subjetivo se expressava na ocasião na presença hegemônica da social democracia no movimento operário sindical Lukács diz que se em 17 a social de 1917 a social democracia havia renegado e se colocado contra o socialismo na década de 60 ela agora se colocava aspas inteiramente no terreno da democracia manipular não se diferenciando assim da democracia cristã e se afastando daquilo que Lukács coloca nessa entrevista aquilo que Lukács chama de democratização real uma democracia social de um desenvolvimento realmente democrático e coloca como um princípio da praxis transformadora a luta pela democracia de fato uma democracia que se diferencia da democracia no papel e ele vai dizer na época que a democracia no papel existia em todo o mundo a busca de uma democracia efetiva e não apenas de uma democracia fictícia bom o que nós temos aqui nós temos a denúncia da degradação da democracia e o caráter manipulatório da ideologia burguesa que pretende atá-la de forma inescapável ao capitalismo a contraposição e alternativa a esse estado de coisas é a ideia de processo de democratização real ideia afinada e de acordo com o que vai dizer dois anos mais tarde em processo de democratização na minha cabeça fica sempre a edição italiana que é o homem e a democracia e a democratização desculpa esse processo de democratização aparece como meio de emancipação das massas em termos materiais e espirituais algo que prepara e as torna capaz do exercício de um alto governo pergunta é esse não é o caminho do processo da transição socialista quero aqui também fazer uma outra indicação eu quero aproximar essa ideia de processo de democratização da vida cotidiana com a ideia de democracia verdadeira de Marx contida na crítica à filosofia do direito de reino democracia verdadeira para Marx tinha o sentido da abolição da separação entre o social e o político na democracia na democracia verdadeira o que tem que ser transformado não é a forma ou o tipo mas o conteúdo social nesse escrito de Marx ele se põe de acordo com as teorias dos franceses modernos Marx se referia ao comunismo francês da época para Befe Bonarote em que para eles na democracia verdadeira o estado político desaparece via-se uma democracia que ultrapassasse os limites do estado político que seria movida por uma ação política e social que é meio e não fim em si mesmo modo podemos dizer de ir-se para além da política condição da construção de uma nova sociedade verdadeiramente humana voltando ao diagnóstico que fazia Lukács na década de 60 ele considerava que a diferença essencial do desenvolvimento do capitalismo maduro em relação à etapa precedente era que o problema central da luta de classes não mais se referia a mais-valia absoluta e sim a mais-valia relativa o que definia um novo campo de luta e colocava um novo alvo da luta por um tempo verdadeiramente livre não mais manipulado se anteriormente as lutas emancipatórias visavam como mínimo a redução das jornadas de trabalho que permitisse à classe trabalhadora condições de uma vida mais digna e humana na realidade do capitalismo maduro o trabalhador agora é submetido a uma manipulação brutal não só nas fábricas nos escritórios ou em qualquer lugar em que venda sua força de trabalho mas na totalidade de sua existência em todo o tempo e em todo o lugar pressionados e condicionados por todos os meios de comunicação nos seus hábitos e nas suas decisões pela venda manipulada e praticada pela indústria de bens e consumo os trabalhadores capitulam e incorporam a ideologia conformista do desfrute do prazer e da felicidade buscada a qualquer custo indagado por Abendrout se diante dessa situação do capitalismo maduro o problema decisivo do contraste de classe se referir-se a mais-valia relativa não se poderia concluir como faz a ciência burguesa a sociologia neopositivista que a luta de classes estaria limitada a luta contra a mais-valia absoluta e que portanto agora nessas condições a classe operária teria deixado de ser o sujeito da luta pelo progresso Lukács descarta essa ideia como falsa reafirma o protagonismo central dos trabalhadores como veículo de luta contra a exploração capitalista e faz a ressalva que apenas chegamos a um rebaixamento da consciência em relação a este problema o problema da classe operária servindo da luta contra a exploração capitalista e que a situação apresenta sempre novos aspectos diante da evidência em marcha acelerada da em marcha acelerada da em marcha acelerada em marcha acelerada diante da evidência da marcha em marcha acelerada da nova etapa do desenvolvimento do capitalismo manipulatório terminaria assim o ciclo da luta de classe somente contra a mais-valia ainda que evidentemente a luta econômica por aumentos salariais não tenha cessado em certas circunstâncias de crise e de recesso econômico elas se colocam no primeiro plano de luta um novo campo da luta política de classe estaria aberto com o foco agora centrado no combate à apropriação da mais-valia relativa e todos os seus desdobramentos materiais espirituais materiais essa ideia também está presente na ontologia do ser social naquele momento se vivia a primeira onda do adeus ao trabalho e que marcava o apogeu de crise do estado de bem-estar social e a crise do socialismo estabilista e mesmo considerando essa onda de retrocesso da consciência trabalhadora mais uma vez Lukács depositava suas esperanças suas esperanças e afirmava a centralidade da classe operária como a gente pode ver ele não se limita apenas a apontar nessa entrevista as novas linhas de tendência de desenvolvimento do capitalismo que torna cada vez mais complexo o desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores submetido a um rebaixamento espiritual contínuo e com isso tornando-se presa fácil a sua integração e absorção pela sociedade de consumo mas que mesmo assim ele insiste em chamar atenção para o novo campo da luta de classes alerta que sempre o novo campo da práxis política requer novos meios políticos métodos instrumentos organização que sejam eficazes e adequadas as transformações que produzem novas formas da vida social visão que também aparece na ontologia e que também aparece na reedição do prefácio a reedição de leme a questão é buscar novos meios políticos distintos e superadores das práticas políticas desenvolvidas e consagradas tanto na época estalinista quanto pós-estalinista em ambas o que prevalece a manipulação que reduz a atividade revolucionária a um puro praticismo do predomínio dos princípios táticos sobre os teóricos considera como primordial para a luta emancipatória a promoção e o desenvolvimento de uma consciência crítica estratégica baseada numa aliança melhor baseada numa análise marxista da realidade e no estabelecimento de uma política de alianças com todas as forças que de alguma forma contestam o sistema de manipulação total e universal que apresenta traços comuns em todos os países o que permite a internacionalização dessa luta a amplitude dessa luta pode facilitar a carenização desses blocos de oposição abrindo a possibilidade da formação de um bloco ou movimento anti-manipulação assim na ausência de personalidades excepcionais como Marx e Lenny que congregavam a capacidade teórica e política fato raro de se repetir estamos diante diz Lukács de nós mesmos destrincharmos o problema e coloca dois passos a serem seguidos primeiro seria o desenvolvimento de uma teoria crítica que mostre o que é socialmente e economicamente novo segundo a criação de um movimento que coloque permanentemente essas questões na ordem do dia e que mobilize continuadamente setores cada vez mais amplos para a luta contra a manipulação e que tenha como tarefa infundir uma dinâmica a força explosiva desses movimentos de oposição ao problema do como se envolver essa consciência crítica nessa situação complexa e diante da absoluta ausência de figuras excepcionais que congregam ao mesmo tempo teoria e prática ele propõe eu quero destacar isso um novo princípio organizativo que consiste numa duplicidade e numa elaboração entre teoria e prática lembra também carta ao camarada de lei isto poderia ser realizado pela formação de brain trust um núcleo de intelectuais em comunicação com as organizações políticas e sindicais dos trabalhadores que contribuíssem para a elevação da consciência da sua crítica da sua consciência crítica teórica com isso o problema estratégico da comunicação apontada entre o movimento sindical de velho estilo com o movimento sindical moderno e também em relação com os outros movimentos de oposição poderia ser equacionado considera totalmente inapta para essa tarefa tanto a burocracia do Estado quanto a burocracia das organizações operadas exatamente por elas estarem habituadas à prática manipulatória elas estão frequentemente sujeitas à própria manipulação assim a intelectualidade é chamada a executar essa função e a produção de uma ciência que queira descobrir a realidade como ela é um pressuposto imprescindível para a luta transformadora prossegue Lukács dessa forma esse movimento intelectual pode por um lado ser o ponto de erupção erupção do exterior do novo movimento revolucionário no movimento operário e por outro lado pode formar um amplo grupo para o próprio brain trust podendo assim conduzir a melhor parte dos intelectuais para fora do academicismo com esse novo princípio organizador a atualidade a interação entre teoria e prática Lukács espera que se possa chegar às massas e transformar o seu mal-estar em insatisfação diante da vida em empática política efetiva esses pontos são pontos que eu destaquei na realidade são seis pontos então agora para encerrar a pergunta que não quer se calar a pergunta que eu acredito que deve ser feita é o seguinte o projeto do renascimento do marxismo proposto por Lukács é válido? ele foi realizado? a crítica ao estalinismo e dos seus métodos é válida ela foi realizada? a crítica às filosofias e ideologias burguesas como o neopositivismo e existencialismo acrescentaria 40 anos depois ao chamado pós-modernismo foi realizada? a classe operária e os trabalhadores superaram o então rebaixamento de consciência de classe o trabalho ainda pode ser considerado veículo das lutas sociais o império da mais-valia absoluta e o seu sistema de manipulação e controle acabou é possível levar as lutas sociais no início do século XX com os mesmos meios políticos de organização? finalmente eu queria encerrar pegando o segundo recado de Lukács que eu considero os recados de Lukács que revela o espírito e a posição política que informou o que escreveu nesse final de vida é uma citação recorrente do 18 Grumário ela aparece na ontologia e aparece não casualmente no final o processo da democratização é aquela passagem do 18 Grumário onde Marx vai comparar as revoluções burguesas e as revoluções proletárias é uma citação um pouco longa mas eu acredito que vale a pena ser lida as revoluções burguesas avançam rapidamente de sucesso em sucesso seus efeitos dramáticos excelem uns aos outros os homens e as coisas se destacam como gemas fulgurantes o êxtase é o estado permanente da sociedade mas estas revoluções tem curta vida logo atinge o auge e uma longa modora uma longa preguiça se apodera da sociedade antes que esta tenha aprendido assimilar serenamente o resultado de seu período de lutas e embates por outro lado as revoluções proletárias as do século XIX criticam constantemente a si mesmas interrompem continuadamente seu curso voltam ao que parecia estar resolvido para recomeçá-las outra vez escarnece impiedosamente a consciência de suas deficiências fraquezas e misérias de seus primeiros esforços para derrubar parecem derrubar seu adversário apenas para que este possa retirar da terra novas forças e erguer-se novamente agigantado diante delas recuo constantemente ante a magnitude infinita de seus próprios objetivos até que se cria uma condição que se torna impossível qualquer retrocesso e na qual as próprias condições gritam Ickhotes Ickxaltos eu imagino quando um burocrata do PC húngaro terminou de ler o homem e a democratização e prestou atenção nessa frase ele só poderia dizer para o Gach publicar 10 anos depois porque talvez até esse período ele já tivesse sido aposentado era isso que eu tinha para vocês antes de passar a palavra para o professor Sérgio Lessa nós temos alguns recadinhos aqui e esclarecimentos como vocês receberam somente dois palestrantes estão nessa mesa o programa original previa a participação do professor André Catone que por problemas particulares não pôde se deslocar da Itália para cá e nós não conseguimos a tempo um outro nome amanhã lembrando nós teremos uma apresentação cultural às 18 horas com o professor na casa Márcio Bechmol e a Bárbara Mirki me fale o nome agora um sobrano Estévia Castelli música que será apresentada amanhã às 18 horas eu vou pedir para eu passar um recado também que em meados de julho em São José do Preto ao final do 4 EBEM foi fundada a Associação Brasileira dos Educadores Marxistas a ABEM portanto aqueles que se interessarem procurem contatos e último recadinho esse é bem específico mas amanhã terá uma assembleia para os alunos da pós-graduação escolherem um novo representante de SENTE junto ao conselho Obrigado por favor professor Sérgio algumas coisas que para a gente enfim há mais tempo na estrada não é algo mais evidente mas que eu acho que valeria a pena a gente começar assinalando pela primeira vez em muitos e muitos anos este evento consegue reunir eu diria praticamente a totalidade dos estudiosos do Lukács da maturidade não da juventude certo da maturidade e pela primeira vez a gente tem um clima extremamente saudável amistoso gostoso que abre a possibilidade de cooperação entre a gente de uma forma muito intensa ao redor da tradução e publicação da ontologia essa obra que é tão importante do Lukács eu acho que abre aqui para as investigações acerca do Lukács da maturidade no Brasil a possibilidade de uma nova etapa me parece que está na hora da gente criar o Instituto Lukács que reúna a nós todos que tenha com tarefa principal a gente viabilizar a tradução e a publicação da ontologia e como eu sou um cara muito ansioso um cara muito apressado um cara sempre muito precipitado eu já lanço minha chapa para o Instituto Lukács eu acho que a presidência tem que sair de marido por todas as razões e eu lançaria como candidato a vice a Esther Vazman que tem feito um trabalho muito importante em Belo Horizonte que teria enfim certo um papel importante a jogar nesse processo então eu queria dizer primeiro da minha enorme satisfação certo isso é um prazer muito grande encontrar a patota inteira a gente está tendo jantares que vocês infelizmente não estão comparecendo mas muito interessantes conversas geniais e que de fato acertam eu acho que está na hora da gente se juntar e começar essa etapa de trabalho para valer dizer da minha satisfação de encontrar o Paulo quantos anos a gente não se encontra Paulo amigo de longa data camarada de longa data é um enorme prazer compartilhar a mesa com eles não bastaste isso vocês estão entrando em contato com dois eu diria dois dos três ou quatro estudiosos europeus que foram decisivos para manter o São Antontologia viva na década na segunda entrada década de 70 década de 80 não tenho tempo de contar para vocês agora mas o trabalho do Nicolas do Guido e de Tiola Varga foram trabalhos fundamentais mas fundamentais para que a ontologia permanecesse no debate contemporâneo e foram absolutamente fundamentais para os passos que foram dados nesse país a partir da década de 80 certamente o que a gente está discutindo sobre o Lucas no Brasil hoje a gente não estaria discutindo da mesma forma não fosse o trabalho desses três grandes pensadores e a gente tem dois deles aqui o Tiola Varga e o Nicolás Tertullian então é um enorme privilégio para nós que estamos estudando há mais tempo o Lucas e um privilégio que eu tenho a impressão que vocês devem estar se apercebendo na medida que as coisas avançam vocês viram o prazer e a emoção do Tertullian que não está se contendo e falem sempre coisas geniais então dizer que além disso a presença de tudo Varga do Tertullian é algo extremamente importante a única coisa a lamentar deste evento foram as manobras eu diria muito pouco éticas da editora Boitem que impossibilitou a presença de mensagens entre nós certo? De fato há de se lamentar e há de se... Bom obviamente vocês perceberam que nessas minhas palavras iniciais eu contigo um enorme agradecimento aos organizadores tá certo? E claro a enorme importância que o evento está assumindo e que eu acho que cresce a cada dia que passa Bom entrando na nossa na nossa epa deixa eu marcar aqui o meu tempo porque senão baixinho que eu falava não para veja por que Cargas d'água no caso vai escrever uma ontologia na década de 60 veja o que está acontecendo na década de 60 você tem uma crise fenomenal do bloco soviético certamente acompanhada uma crise fenomenal da experiência chinesa a experiência vietnamita está invadida pelos Estados Unidos Cuba está na situação que se encontra veja do ponto de vista intelectual a gente tem uma estrutura livre e o autosserianismo em ascensão e o Lucas está vivendo um momento de virada na vida dele ele sabe que ele está vivendo enfim seus últimos anos ele está com ele nasce em 85 portanto em 60 ele está com 75 anos ele não é mais criança a Gertrude grande paixão da vida dele acaba de falecer e ele decide fazer uma virada ele abandona a redação da estética que eram três volumes ele só escreve o primeiro volume ele abandona a redação da estética e decide passar a redação de uma ética e para iniciar a redação da ética ele começa a investigar de onde que vem os valores para explicitar de onde vem os valores ele tem que dizer como é que a sociedade se reproduz para dizer como é que a sociedade se reproduz ele vai escrever a ontologia do ser social ele não termina de redigir deixa o manuscrito da norma a ontologia dos problemômetros este manuscrito ele tem partes melhor acabadas com todo manuscrito partes pior acabadas digamos partes que são mais fáceis da gente entender e partes que são dificílimas da gente entender e a ontologia termina sendo então a última grande obra sistemática de Lukács deixou pra gente veja dos estudos da investigação da ontologia eu vou dizer isso pra dizer que tudo isso que eu estou dizendo é bastante provisório mas deixa eu dizer por que é bastante provisório veja do estudo da ontologia como um todo a gente não tem até hoje publicado um único texto pra valer há artigos pequenos ensaios mas a gente não tem nenhuma obra que dê conta de dizer o seguinte olha da primeira página a última da ontologia o Lukács está desenhando essa trajetória essas categorias se atingam assim nós não temos dos quatro capítulos sistemáticos são os capítulos que nós temos mais estudados que tem causado mais impacto na instituição brasileira que é a segunda parte de paromontologia do seu social chamada grande ontologia dos quatro capítulos eu diria que a gente tem aproximadamente 40% que a gente ainda não entendeu há coisas que a gente entende mas a gente não entende porque ele está dizendo naquelas circunstâncias e como é que se articula com a estrutura categorial geral dos quatro capítulos e há outras coisas que a gente simplesmente não entende tem frases tem parágrafos tem expressões tem observações que a gente não conseguiu entender então vejam o que eu estou tentando dizer para vocês é que há muita coisa sistematizada há muita coisa dada um caminho bom já foi percorrido mas a gente está muito longe de poder ter uma posição acabada ou extremamente segura o estudo e a investigação da ontologia é de fato um processo em andamento certo? se eu fosse dizer isso que eu vou tentar dizer para vocês hoje alguns anos atrás eu diria algumas coisas de outra forma certamente daqui a alguns anos eu vou dizer de outras formas também as coisas as descobertas estão sendo feitas os estudos estão sendo realizados então nesse sentido o que eu queria dizer para vocês que sim foi uma certa de colocações que hoje me parece muito razoáveis e sustentáveis mas que enfim certamente com o tempo parte delas vai ter que ser refeita talvez parte delas abandonada e certamente as investigações avançando a gente vai ser capaz de ter daqui a alguns anos uma exposição melhor disso que eu vou dizer para vocês agora por que que Lukács escreve a ontologia? só dá para a gente discutir a questão tchau tchau